Fala galera, mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo da alegria! Hoje a gente tá aqui na casa da piscina, na casa de uma pessoa que a gente conhece muitos anos e a gente veio, né, se divertir um pouquinho, porque a gente merece, né? Essa aqui é minha amiga, maravilhosa, Rose, ele ali é seu Vander, meu maridão, e a gente tá aqui na piscina, se divertindo um pouquinho, porque o Brasil é Brasil, né? Brasil é país do sambal! Cadê a música, Silvando? A música dos anos 70, aí tem que pôr uma musiquinha, né, Silvando? Eu falo assim, Silvando, a gente tem problema de saúde, né, Silvando? A gente tem problema de saúde, mas isso aí passa batido, né? É assim que a gente cura, problema de saúde, assim, ó, Olha lá o japa, ó, olha lá, olha lá que coisa ruim, ó A gente soma na cara do sol, fala aí aqui, olha que delícia, olha lá, nem sofre, ó Muito bom, né? Churrasquinho que a gente comeu já, tem os cachorrinhos que a gente já pôs na piscina pra nadar também Lá, churrasquinho, loucinha ali pra lavar É simples, ó, a gente não precisa de muito pra sobreviver e nem pra viver, né, gente? Não precisa de suficiente Mas temos que trabalhar? Né? Temos que trabalhar? Olha, olha que coisa linda Ó Que coisa linda Dá tchau aí, amor Meus momentos, nossos momentos, nossas vidas E é isso Vai aqui, vai aí Uhul Dá tchau lá, uhul 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 Muito bom, muito bom, muito bom Tá lá, tchau lá, tchau lá Tá lá, tchau lá Ê? 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 Eu necessitava disso, seu Bonddo, eu necessitava Eu tava necessitando de coisa Apesar que eu fui na praia, né? Deixa que se bebe ali, tem gente Não soube, sem aglomeração Vida, vilas Se você voltar, entra pra cima pra 10, 10 e dorme Verdade, viu? Essa mãe é doida Quando falecido Seja feliz Vem Akil Akil fica lá, bobão Você não conhece ela? É legal Quando ela vem aqui Ela vem pra cá O menino dela vem agora Vem amor Um dia na piscina Vem amor Olha lá, tá gravando Uhul Olha lá, seu mãe, olha lá Beijo no coração Tá gravando até aquela visão Não Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah Tchuridu! 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 Vamos dançar! Eu vou colocar aqui pra todo mundo ver eu dançando! Gente, hoje foi esse vídeo maravilhoso Que eu gravei pra vocês O Mickey tá aqui, ó Comigo Ele me adora É da minha amiga, ele, ele adora E eu vou gravar o final do vídeo Pra vocês, obrigado por ter assistido Essa foi minha vida, meu momento A gente tem que viver o momento em nossa vida Como Deus oferece Agradeço a todos Que tenham assistido Meus vídeos, comentado Eu vou fazer um comentário aqui Eu tô um pouco assim, estarrecida Com a situação Certas pessoas dão dislike E eu sei quem é essa pessoa Só que assim Obrigada Eu só tenho que te agradecer, meu bem Porque quando você dá dislike no meu vídeo Perde o seu tempo E eu ganho visualização Não vai mudar a sua vida A sua vida não vai mudar E nem a minha Você fazendo isso E certos comentários Ai, que você engordou Eu tenho espelho dentro de casa Eu sempre engordei Mas eu me amo assim Eu prefiro mostrar quem eu sou Do que ficar me escondendo numa toalha E criticando os outros Ai, ela não tem vergonha Quem que é mais preconceituoso? Eu? Ou você? Então, filha Eu me amo assim Do jeito que eu sou A minha vida maravilhosa Tá? Então não critique Que você não é perfeito Ame A si próprio E ame Aprenda a amar as pessoas Tá bom? Beijo E pra quem sempre comenta E deixa o seu like Também beijo no coração Eu amo vocês demais, gente Tá? Vamos viver o momento da nossa vida O resto é resto Beijo Bye, bye